Hello, Sétimo Ano, tudo bom? Hoje a nossa aula vai envolver bastante gramática, porque a gente vai fazer uma review of question forms. O que seria isso? Seria a revisão de todos os tenses que a gente já aprendeu, os tempos verbais, com as question words. Então, eu fiz um resumo do que a gente vai ver hoje aqui no quadro, gostaria que vocês copiassem no caderno. Então, eu vou explicar rapidinho e vocês que vão copiar. Então, review of question forms. Lembrando que todos esses exemplos que eu vou dar aqui, se a gente tirar o question word, que eu abreviei como QW, só tirando já dá para fazer a pergunta. Eu já vou explicar direitinho. Então, só relembrando quais são as question words. What, where, when, who, why e how. Então, o que, onde, quando, quem, porquê e como, tá? Só que o how, vocês lembram que se a gente botar how much, how many, seria quanto, né? Então, como, quanto. E a gente tem o who's também, que é de quem, que a gente já aprendeu. Então, é os. Também é uma question word. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei cinco dos tempos verbais que a gente já aprendeu esse ano. Que tá no livro de vocês também, eu já vou falar. É no Student's Book, na página 76, tá? Tem tudo ali. Só que eu vou passar isso aqui primeiro, pra gente começar a fazer os exercícios, pra fixar. Pessoal, prestando atenção, porque isso aqui é o resumo, então é bem importante que vocês saibam tudo isso, ok? Então, o primeiro é o Simple Present, que é o presente simples que a gente já aprendeu. Então, como é que a gente forma as question words, as question forms dele? Com a question word, que são essas aqui que eu expliquei, mais o do ou does, né? Lembrando que o does é pra he, she, it, e o do pro resto dos pronomes. Mais o verbo no presente, no infinitivo, tá? Um exemplo disso, ó. Where do you work? Where é a question word. Do, aqui, porque a gente tá usando o you, então é do, não é does. E o verbo no infinitivo, work, ok? Esse é o exemplo do Simple Present. O segundo que a gente aprendeu foi o Simple Present com o verbo to be. Então, o Simple Present com o verbo to be é fácil. O verbo to be é o quê? Am, is e are, né? Lembrando que am a gente usa pra I, que sou eu. Is pra he, she, it. You are, pra you, we, they. Então, aqui eu botei um exemplo. Where is she? Onde é que ela tá? Onde ela está? Ela está. Então, where, a question word, que é essas aqui. Mais o verbo to be, is. E aí, of course, o pronome, ok? Lembrando que aqui a gente... Ah, mas tem o pronome no meio. Sim, o pronome vai aqui, ok? Three. Present Continuous, que é aquele presente que está acontecendo now, agora, nesse momento. Que é o que a gente usa o ing, opa, ing, que é ando, en, do, indo, ok? Andando, comendo, dormindo, por exemplo. Então, como é que a gente forma a question form com o present continuous? A question word mais o verbo to be, porque o present continuous tem que ter o verbo to be com ele. O verbo no infinitivo com o ing no final do verbo, tá? Então, ó, o exemplo. Where are you going? Ok? Nossa, eu errei aqui o going. Legal, gente. Pelo amor de Deus. Where are you going? Eu repeti o ing duas vezes. Go in. Ok? Where are you going? Então, o ing aqui. Alright. Então, where, question word, verbo to be, are. E o go, que é o verbo no infinitivo com o ing junto. Ok? Number four. Simple past. Passado simples. Passado simples para a gente fazer pergunta, a gente usa did para todos os pronomes. Então, question word mais did mais o verbo no infinitivo. Lembrando que para pergunta o verbo fica no presente, né? No verbo infinitivo, não fica no passado. Exemplo. Where did you go? Where, question word, did you go? O verbo no infinitivo, ok? E o quinto, que está aqui embaixo, que é o simple past do verbo to be. Que nem a gente fez o simple present do verbo to be, também tem o simple past do verbo to be. Então, a gente usa question word mais was ou were. Lembrando que was é o passado de is e were passado de are, ok? Ah, was é passado de am e is, dos dois. E o were passado de are. Exemplo. Where, que é a question word, was the party. Por que eu usei was aqui? Porque party é it, né? É uma coisa. Então, a gente usa was, ok? Gente, isso aqui é bem importante, revisão. Eu vou sair da frente para vocês copiarem. Vão pausar o vídeo e vão copiar isso no caderno, ok? Então, vamos lá, pausando para copiar. Beleza? Tudo isso aqui já foi ensinado para vocês, mas essa lição do livro engloba tudo e faz uma review. Alright? Now, agora vocês vão open your student's book na page 76. 76, gente. Vamos lá. A number one, olha só. Olha o que é para fazer. A gente vai fazer isso agora juntos. É para você usar o artigo da página 75 para completar essas questões. Por exemplo, number one, what right now. Então, o que a gente tem que completar ali? What you right now. What are you doing right now? Ó, está aqui a frase que era para pegar. What are you doing right now? What are you doing é present continuous. Então, aqui entre parênteses está present continuous. Então, vocês vão pegar lá do texto as frases que tem que completar ali e depois vão colocar qual é o tempo verbal entre parênteses da frase. Tá? Vamos pausar agora e fazer que isso é bem importante para ver se vocês realmente entenderam toda a matéria. Beleza? Pausando. Ok, vamos corrigir então. Number two. Why you volunteer for team feed? Why are you a volunteer for team feed? Então, é are. Why are you a volunteer for team feed? Qual dos tempos verbais que a gente está usando? É o simple present do verbo to be. Why are, né? Why are you? Então, aqui é o simple present be, que a gente vai colocar na number two. Three. How you last night after coming home? How were you last night? How were, que é o passado do verbo to be? Ó. Pra lá. Que aqui no vídeo é o contrário, né? Quando a gente se mexe. Então, what... Sorry. How were, que é a number three. You last night after coming home? Então, how were you? O verbo, o tense é simple past do verbo to be, entre parênteses ali. Beleza? For what do you like most about team feed? What do you like? Então, do like. Na number four é pra completar. What do you like most about team feed? Então, tá no presente e tem o verbo, não tem o verbo to be. Então, é qual? É esse aqui, ó. Porque tem o do. What do you like? Então, é simple present, entre parênteses. E a number five. What did you eat today? What did you eat today? What did you eat today? É qual desses aqui? É o simple past. What, que é a question word, did you eat, o verbo no infinitivo. Ok? Então, é simple past. Conseguiram entender, gente? Espero que sim, né? Porque isso aqui é uma revisão. Qualquer dúvida, qualquer coisa. Ai, teacher, não entendi isso. Aí, a gente tira as dúvidas de vocês lá na nossa aula do Zoom. Beleza? A number three, não precisa fazer, porque é isso que tá no quadro, mais fácil pra vocês entenderem, ok? Agora, a gente vai fazer a number four. Put the words in the correct order to make the questions. Então, tá fácil pra fazer essas perguntas, porque vocês vão seguir os nossos passos que eu acabei de explicar pra vocês. Ali é a number one, eu vou fazer como exemplo, depois vocês vão pausar e vão tentar fazer sozinhos, tá, gente? Number one. You, what, doing, are. Como é que fica? Primeiro, a question word. What. Tem ing. Vocês já sabem que é a regra do present continuous. Então, what. Depois vem o verbo to be, que é are you doing. What are you doing? Ok? Então, vamos lá, escrevendo what are you doing na number one. E vamos pausar pra fazer as outras frases, ok? E eu já vou apagar aqui o quadro pra gente fazer a correção. Vamos lá, gente. Rapidinho. Conseguiram, gente? Fizeram? Então, vamos corrigir. Number two. Como é que ficaria essa? Tem, qual é o verbo da frase? Fica mais fácil assim, qual é o verbo? O verbo é were. Were tá em qual tempo verbal? Tá aqui? Simple past were. Simple past do verbo to be. Então, como é que fica a regra? Ó, where, né, que é a question word. Aqui, ó, where. Aí, depois vem were ou was. Where were you last Sunday? Where were you last Sunday? Ok? Conseguiram? Ok? Qual é o verbo da frase? Are, que é o verbo to be. Então, a gente vai fazer qual? Esse aqui é a number two. Simple present do verbo to be. Então, como é que fica? Primeiro vem a question word, que é who, né? Então, who are, depois vem o verbo, né? Who are your two best friends? Quem são os seus dois melhores amigos? Who are your two best friends? Four. Number four. Qual é o verbo da frase? O verbo principal. Eat. Mas a gente tem o auxiliar did. Então, qual é? É essa aqui, ó. Simple past. Question word mais did mais o verbo no presente. Então, vai ficar. Qual é a question word? What? Ah, you did, né? O pronome. What did you eat? Ok. For breakfast. This morning. Essa manhã. This morning. Beleza? Next, number five. Qual é a question word? When. E o verbo? Get up. Tem o auxiliar do. Então, é o simple present. Do. Get up. E a question word? Então, vamos lá. Number five. When. Um. When. When. Do. Do. You. Get up. On weekends. E a 6, qual é a question word? How, how long? O que significa how long? Lembra que o how, ele tem vários significados, né? How long, com quanto tempo? How long? Que nem how old? Qual é a idade, né? Quantos anos? Então, how long? E qual é o verbo? Were, qual desses aqui que a gente vai usar, a regra? É o simple past be, porque were é o passado de are. Então, vai ficar, number 6, how long, how long were you on vacation? How long were you on vacation? Conseguiram entender um pouco melhor fazendo? Conseguiram fazer os exercícios? Very good. Ok. Agora a gente vai passar para uma outra matéria, ok? Então, vou apagar o quadro para a gente começar as collocations with time. Então, vamos lá. O que seria collocations with time? Vocês sabem que a palavra time, né? Que é tempo, hora, o que for, ela tem várias colocações, dependendo do contexto da frase e o verbo que ela é utilizada com ela. Então, vamos lá. Alright. Então, collocations with time. Take a look at these sentences over here. Deixa eu só escrever aqui. Collocations with time. Então, collocations with time são aquelas que a gente, aqueles que acompanham os verbos. Passos, por exemplo, I have time. O que que é? Eu tenho tempo? I spend time. Eu passo tempo junto, eu gasto tempo. Waste time. Desperdiço tempo, né? E tem verbos que não dá para usar com a palavra time. Como, por exemplo, bring time. Você não traz tempo. You don't bring time. Outro exemplo. Keep time. You don't keep the time. Né? Você não mantém. Can you find time? Find. Achar tempo. Yes, you can find time. É que nem no português. Tem verbos que a gente usa com time e outros não. Isso são collocations with time. E é isso que a gente vai ver agora aqui. Number one. A number one, a gente vai ler e vamos ver qual dos dois verbos que tem as opções ficariam, caberiam com a palavra time. Ok? Vamos ver a number one. Mary Kaputenko spends a lot of time helping people or brings a lot of time helping people. Spends. She spends time. Ela gasta o tempo helping people. Conseguiram? Então, vamos lá. Spend pode ser um verbo usado com time. Spend. Two. Don't waste your time. You have a lot of homework to do. Ou, don't lose your time. Lose. Você perdeu, desapareceu. A gente não usa no inglês. A gente usa waste. Waste é desperdiçar. Então, don't waste your time. Waste your time. Ok? Opa, faltam muito. Number three. I never keep time to relax and read a book. Or I never find time to relax and read a book. I never find. Eu nunca acho tempo. Né? Keep. Eu nunca mantenho tempo. Ó, não faz sentido nem no português. Então, I never find time. Next. We had a great time at Sandra's birthday party. Or we took a great time at Sandra's birthday party. We had. A gente tem um bom tempo. A gente tem. Traduzindo não fica certo, mas a gente tem. A gente teve. Agora, took, levou, não faz sentido no inglês. Então, we had a great time. Had or have, né? Os dois. Five. I'm sorry to hear you are having such a bad time or you are spending such a bad time. Você gasta um tempo tão ruim ou você tem um tempo ruim? You're having. Então, a number five é having. You're having such a bad time. Six. She loves painting in her extra time or her spare time. Nesse caso, é spare time. Ela gosta de pintar nas suas horas vagas. Spare. É o tempo livre. Spare time. Nesse caso, não pode dizer extra time, ok? A gente pode dizer assim, oh, I have some extra time. Também se pode usar, mas nesse caso é spare. Spare é tempo livre a mais, ok? Como se fosse extra também. Seven. He's so busy. He can never take time away or time off. Esse, todo mundo sabe que é off, né? Time off. Time off é um tempo sem nada pra fazer, ok? Então, é off. Time away? Não. You don't have time away. You have time off. Ok, gente? Isso aqui a gente vai compreendendo mais ao longo do tempo, mas por enquanto vocês copiem esses verbos que a gente viu hoje, aqui. Alright? Agora, a number two é pra vocês escreverem as frases desembaralhando, ok? Que nem a gente fez no outro exercício. Por exemplo, ali é a number zero. Often waste time. Como é que ficaria essa frase? Aí vocês têm que colocar as palavras que estão faltando ali também, ó. Do you often waste time? Então, do you often waste time? Agora a gente tá usando, lembra que tava aqui no quadro? Sem a question word. Tem umas que tem question word aqui. Mas lembra que eu falei que as question words, se tirar, a regra fica igual, tá? A question word só é adicionada na frente de todas as frases, as perguntas. Então, pausando o vídeo e tentando fazer a number two, colocando as frases em ordem, ok? Usando os verbs with time. Então, vamos lá. Pausa. Pausa faz, que agora eu vou corrigir. Beleza. Number one. When last have great time. Last. Last é um indicativo de que é presente ou passado. Passado. Então, a gente vai usar o quê? Did. Então, when... 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 Olha, se confundiu aqui. Pera aí. When did you last have a great time. When... Did... You... Last... Have... A great... Time. Two. How spend your time last Sunday. Last Sunday também é passado. Então, how did you spend your time last Sunday? How did you spend your time last Sunday? Three. Have a good time now. Now indica o quê? Presente o quê? Continuous. Now. I-N-G. Então, como é que fica? Are you having a good time now? Então, are you having a good time now? Four. Why is so difficult to take time off? Why is so difficult to take time off? Why? Porque não tem nenhum indicativo de que é passado. Então, é no presente. Não tem nenhuma palavrinha. Why is so difficult to take time off? Vou tirar uma folga. Time off é folga. Time off. E a number five. Find time to see your friends. Passado ou presente? Tem algum indicativo de passado? Não. Então. Do you find time to see your friends? Do you? Do you? Do you? Ou poderia ser, When do you find time to see your friends? Do me? Or do you find time to see your friends? Do you find time to see your friends? Ok, pessoal? Ok, pessoal? Essa aula foi compridinha, porque tinha muita coisa pra gente explicar. Homework. Ok? Páginas do workbook. São duas páginas. Quer dizer, uma e pouquinho. Páginas setenta e dois, que é sobre aquelas question forms, que a gente aprendeu primeiro hoje. E a setenta e cinco, que é só a número um e dois, que é sobre collocations with time. Repetindo, workbook, page seventy-two, setenta e dois, e setenta e cinco, mas a setenta e cinco somente é a number one and two. Ok? Por hoje é só, gente. Espero que tenham conseguido entender a aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, é só tirar lá no Zoom. Grande beijo. Bye.